Galera, será que dá certo? Dá sim. Tem que dar, tem que dar certo. Não tem como não dar certo, então a hora é agora. Manda ver pra galera o piseiro na festa do churrascão, João Gomes e Vitor Fernandes. Isso é a pegada de vaqueiro, os corações apaixonados. Vem! Eu sei que eu te deixei confuso, você não tá maluco, Não pode acreditar, não quero inventar desculpa, Ação a sua culpa, se eu tive de chorar. A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar. Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar. Será que dá certo? Ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos, dá pra combinar. No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar. Será que dá certo? Ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos, dá pra combinar. No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar. Bye bye! O Brasil canta e dança com João Gomes e Vitor Fernandes. Vai, 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 vai. Ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos, dá pra combinar. No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar. Será que dá certo? Ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos, dá pra combinar. No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar. Será que dá certo? Já deu! Isso é pegada de boqueira e robôs, eu levo apaixonado.